No passado dia 11, realizou-se no Parque das Nações mais uma corrida sempre mulher que apela para a luta contra o cancro. Como sabemos, esta doença afeta pessoas de todas as idades e no caso das crianças há que intervir também com a pedagogia da diferença. É o que faz o ateliê A Casa dos Estrambólicos, da Fundação Rui Osório de Castro. Vale a pena conhecer. Madalena Marques e André Letria pertencem ao departamento educativo de uma editora, a Pato Lógico. Têm a seu cargo o ateliê A Casa dos Estrambólicos, uma iniciativa que visa educar as crianças com doença oncológica para as questões da diferença. Este workshop tem como origem um livro chamado Estrambólicos, que funciona com a combinação de vários personagens. personagens monstruosas, são figuras com aspectos muito estranhos, como se fossem extraterrestres, animais. E aquilo que nós queremos fazer com este workshop é permitir às crianças que o fazem esta ideia de que conseguem construir mais coisas para além do que está no livro. Cada figura tem a sua descrição, as suas personagens vivem lá no livro com as imagens e com os textos, mas a partir daqueles textos e daquelas imagens elas podem criar espaços novos para elas viverem, para as personagens viverem. Muitas vezes as crianças não querem participar inicialmente, não estão com vontade, estão deprimidas, estão tristes, não lhes apetece, mas depois quando começam a participar acabam por se focar e também em conjunto com os pais. Acho que é também uma outra forma de conseguirem relacionar-se com os pais, fugir um bocadinho à doença, fugir um bocadinho à tristeza e ao medo que traz este tipo de situações. Escolhido o estrambólico favorito, há que meter mãos à obra. Uma pilha de lixo e muita criatividade darão no final espaços criados para os estrambólicos. O ateliê é uma iniciativa da Fundação Rui Osório de Castro, uma organização criada em 2009 para ajudar famílias com filhos com doença oncológica. A primeira preocupação foi em criar as infraestruturas para poder passar a informação, que era essa a missão principal. E agora aos poucos e poucos é que nos vamos aproximando através das atividades. Nós não temos um contato direto que tenham a acreditar através das casas, mas temos quando fazemos as atividades com os miúdos. E o feedback que temos é muito positivo, é façam mais disto, isto é maravilhoso. Passámos um dia espetacular, nem me lembrei que tenho isto ou que tenho aquilo, ou que tenho um catéter. E portanto, nessas alturas, temos esse feedback direto dos pais. De contrário, também conseguimos medir esse impacto da Fundação, mas é essencialmente aqui neste tipo de atividade e é muito positivo. Este é o primeiro de quatro ateliês trimestrais. Os benefícios que se alcançam para as crianças e respectivos pais exigem a continuidade do projeto. Fala-se muito das hipóteses de aumentar a cura. E têm algumas dúvidas. Agora, que desmelhora o cotidiano, sem dúvida nenhuma, melhora-lhes o cotidiano, todas as atividades criativas desmelhoram o cotidiano, os relaxam a eles, aos pais. É muito importante o papel que estas coisas têm nos pais, porque de facto os pais são o espelho dos miúdos. Os miúdos olham para os pais e é neles que espelham as suas angústias, a sua atenção e tudo isso. E quando estas atividades abrangem também os pais, torna-se muito, muito útil para as crianças em termos de relaxamento. Não sei se sabe que o relaxamento diminui a dor, diminui a náusea, diminui o mal-estar geral. Enquanto nós estamos vendo nossos filhos a fazer alguma atividade assim, que não estão a pensar nas picas, como eles dizem, então se eles estão bem, nós estamos também. Isto é bonito. É uma maneira das crianças estarem ocupadas com todas as mexidas, a puxarem pela administração dela, porque os brincantes vêm todos preparados e assim isto ajuda a puxá-los pela administração numa altura em que é menos boa na nossa vida, não é? E é bom estermos ocupados e com coisas que os fazem coisas. Tem que ter muita confiança, muita fé e muita força, muita coragem de viver, que é muito difícil. É só a gente que passa que sabe o tanto que é difícil. Você ter um filho seu saudável e de repente você ir ao médico, passar a cortipar, você chegar ao médico, o médico chegar para você e falar que seu filho tem um câncer, uma leucemia. É muito difícil, só a gente que é mãe que sente a dor, que sente, né? Você não poder fazer nada, você ver seu filho sentindo aquela dor e você não poder fazer nada. Eu aprendi muito, foi uma escola para mim. No final da tarde, começam a surgir as obras que inevitavelmente refletem receios e sonhos destas crianças. Só falta mais um bocadinho de pênis. Os trambolos viajam numa nave espacial. E a Jamila, já pode explicar aqui o que fez? O meu estrambólico gostava de ser um ator de cinema. O meu estrambólico estava triste porque não tinha uma subbanda e ajudou-lhe a ficar contente e fiz a sua banda. O que fizeste tu? O seu palco para ele cantar com a sua banda. O que é que te pareceu esta tarde? Fiz. Gostei de pintar. Eu fiz um sorriso do meu estrambólico porque ele não sorria. Era muito sério. E um jogo de palavras. Ele é muito tímido e quando ele quisesse buscar alguma palavra é só olhar no jogo de palavras. Para conhecer melhor o projeto ou saber pormenores sobre a próxima ateliê consulte o sítio da Fundação em fund-ruio-osario-de-castro.org FUND-RUIO-OSAURIO-DE-CASTRO.ARG 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 FUND-RUIO-OSAURIO-DE-CASTRO.ARG